TRIPOLA Já tá no trem bola pra ser feliz Que tu vai se sentir no paraíso Quando tu vê os amigos passando de pico Aí é se tu escolher com quem tu vai fuder Que afinal você gosta mesmo disso Então vem piranha patricinha louca No setor da foda vai tirando a roupa Já usou da bala queimou do pedão Diz que transar na onda é tudo de bom Então cê tá frela e cê segurando a peça Então cê tá frela e cê segurando a peça Que ela se faz de certa mas quer quem não O plano já tá na mão e a fumaça no pulmão O plano já tá na mão e a fumaça no pulmão Dá um sentado pra ele cê que tá na contenção Vai, vai dá um sentadão, dá um sentadão, dá um sentadão Vai, vai dá um sentadão, dá um sentadão no pó de ladrão Trepala, trepala, trepala Trepala, trepala Trepala, 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 trepala Tentão, dá um sentadão, dá um sentadão, dá um sentadão Trepala, trepala, trepala Fala, trepala, trepala Trata no trem bola pra ser feliz Que tu vai ser sentido para isso Quando tu vê os amigos passando de picô Aí é se tu escolher com quem tu vai fuder Que afinal, você gosta mesmo disso Então vem piranha patricinha louca no setor Da foda vai tirando a roupa já usou Da bala queimou do pedão diz que transar Na onda é tudo de bom Então senta pra L.C. segurando a peça Então senta pra L.C. segurando a peça Que ela se faz de certa mas quer quem não O plano já tá na mão e a fumaça no pulmão O plano já tá na mão e a fumaça no pulmão Dá sentada pra L.C. que tá na contenção Vai, vai dá um sentadão, dá um sentadão, dá um sentadão No pó de ladrão Vai, vai dá um sentadão, dá um sentadão, dá um sentadão Vai, vai dá um sentadão, dá um sentadão No pó de ladrão Trem bola 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 Obrigado.